Bom dia, o Ecoando Sustentabilidade vem até o Morro do Lampião hoje, convidar vocês para mais uma campanha. Grave um vídeo, escreva um poema, uma música e conte para a gente na sua perspectiva, depois de alguma reflexão, aonde nasce a poluição, aonde nasce a degradação ambiental e aonde essa poluição e essa degradação ambiental terminam ou podem terminar. Mande para a gente por e-mail ou pelo Instagram. Participe dessa campanha. Inscreva-se no canal Ecoando Sustentabilidade. Vamos fazer um futuro melhor. Vem Ecoar Sustentabilidade.